Gente, gente, olha ali, olha ali, eu acho que é o Face. Não tá dando pra ver direito, Stephanie, vem, 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 vê se não é o Face. Vê se não é o Face. Olha ali, olha ali, tá no carro do Luiz, é o Face, é o Face, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Eu vou chamar o Felipe, fecha o Stephanie, Felipe, Felipe, é o Face, é o Face, tá com teu carro, tá com teu carro. Meu carro? Tá brincando, tá brincando, não tá brincando. Não, tô brincando não, é muito sério, tá muito sério, fecha tudo. Olha ali, olha ali Chegaram com o carro Tavam dentro do seu carro Piscando as luzes Mas calma aí, meu carro tava lá na rua Quando eu olhei Já tava aqui dentro, no meio do gramado Quando eu tinha, já tava aqui E agora? Eu fiz ali, eu fiz ali Gente Mas calma aí, se meu carro tava na rua, como que eles fizeram isso? Galera, não sei Mas olha só, eles não tomam roupa diferente Lembra que a gente pensou que eles iam trocar Porque a gente tava com duas roupas deles? Vai ter mudança, que mudança é essa? Não tem mudança nenhuma, mas pegaram teu carro, né? Isso é grave, isso é grave Será que eles vão começar a fazer essas coisas, pegar nossas coisas assim? Isso, deve ser isso, ele vê que tem um monte de equipamento do canal Caraca, é mesmo Se eles pegaram essas paradas, já era Gente, a gente voltou de viagem, tá cheio de coisa aqui Eita, meu Deus Vamos tentar ver a máscara Vamos tentar ver a contagem da máscara Vai, cara Vai, tá trancado, tá trancado Será que dá pra ver? Gente, tem um que, acho que entrou na casa Caiu Eu vi o Face entrar, eu vi o Face entrar por trás Eu vi o Face entrar por trás, gente Calera Calera, calera Eles mexeram com os Face errados Mexeram com os Face errados, Jafa Ué, gente, mas como assim, esses não virem agora? Ué, peraí Só tem dois, vocês viram que só chegaram no ar? Eles, esses errados Meu Deus, a gente tava no cinema, galera Será que tem que ser na casa toda? Eles tem, então eles não agem em grupo sempre É, porque... Falei que tinha outro lado, eu falei Ó, o que a gente faz agora? Ah, tem que ser esconder Esconder Esconder, eu vou indo na sauna Vamos pra sauna? Pra sauna? Tem gente que entrar no carro E vai embora Escutou? Vamos lá Não dá tempo O que a gente vai fazer? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, galera Eu não sei Calma aí, calma aí Vamos fechar Vai, vamos tentar fechar, vai A gente ficou barulho lá atrás O que é isso? Ai, ai, ai É Face Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, ai Bora, bora, bora Por que na falta? Por que na falta? Por que na falta? Vai, Rafa Gente, eu tô preso Rafa 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 Stephanie Stephanie, Stephanie Cadê a Rafa? Alexandre, deixa eu entrar Olha que a Rafa aí O que é que a Rafa tem dela? Pegou uma boia Ninguém sabe pra acabar com eles Uma boia? Uma boia? Quando aparecer eu vou fazer assim Boi dentro, vamos atacar A gente vai na loucura de atacar Pega alguma coisa e Steph Não vem na sauna Vai fazer uma boia enorme? Mas cadê? Eles sumiram? Que isso? Lá atrás Eu vou pegar uma pala Vou pegar uma pala Ali! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui o Face, tá aqui Caiu, caiu Vai, Rafa Vai, Rafa Vem, Stephanie Corre Relax, meu Deus A Rafa tá atacando o Face A Rafa tá atacando o Face Gente, a Rafa tá atacando o Face Gente, a Rafa tá atacando o Face Gente, a Rafa precisa ajudar A Rafa vai Vai então, Jafa, vai Vai Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, Rafa Vem, bora Eles pegaram o apoio Eles pegaram o apoio Que loucura Que loucura Nossa Meu Deus Eles apagaram a luz toda Eles apagaram a luz toda Eles apagaram a luz toda A gente pode esconder A gente pode esconder A gente pode esconder Entra na cadinha do Face Entra, vai, vai Rápido 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 Rápido, bora, bora Que tá vindo Estou vindo, meu Deus Eu receio, eu receio Vai rápido Meu Deus, errou de novo Vai bloquear pra sempre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre 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 Tu viu o Face? Vem, vem, vem Gente, tá lotado Ação Tranca, tranca Porra E agora? Será que tem essa daqui? Não, 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 não A gente foi muito rápido Vai, ó Porque aqui é antes A gente não deu Meu Deus, a gente é Face É Face A lá, a lá Abre Abre Rafa 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 Olha, olha, olha Não tem chave aqui, ferrou Não tem chave aqui Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Cadê a Rafa? Rafa? Ah, eu tenho que ser feita aqui Meu Deus, tinha que ser feita aqui Felipe, toma pista Pega, pega, Rafa Pega, pega Segura na porta Segura, câmera, segura Tem que ser feita, amiga Tem que ser feita, tem que ser feita Me dar a pista, me dar a pista A Rafa segue todo Segura a câmera, Céphole Vou botar ali lá Vem, vem Rafa, ela tá todo Rafa Tem que ser feita Rafa Tá todo Não tem que ser feita Ó, mano Früher Não tem que ser feita É a pista É a pista É a pista É a pista Ao contrário? Aquele vez não deve ter vindo mais Eu tô esperando ele pra chegar aqui pra gente tacar assim Que isso? Que isso? Sai, sai, sai Vai, Rafa, vai, Rafa Vai, Rafa, doi logo isso Vai, Rafa Deve ser outra língua, com certeza Não deu, mas eu vou estar detectando, não tá Tá muito escuro aqui, gente Tá muito escuro, não vai detectar Galera Galera? Galera, qual a língua? Alemão Agora tem outra, tá pegando várias línguas diferentes Meu Deus, foi só a gente, foi só a gente Gente, não é melhor a gente ir embora da mansão Porque eles tão muito violentos, eu tô achando Será que tem mais pista? Porque isso aqui só fala galera Parece que tá uma pista solta Parece que tá faltando Gente, eles sumiram, vocês perceberam isso? Eles sumiram Gente, por favor, vê logo isso, cara Essa pista deve ser importante Vê logo, por favor Não tá indo Tem um dentro do cinema, cuidado, gente, tem um dentro do cinema Um acabou de entrar, vocês viram? Entrando Você viu lá em cima Você viu lá em cima? Porque lá no sótão, lá no sótão tem Lá no sótão tem Lá no sótão Por favor, Felipe, vê logo isso Eu não botei no sótão Tá escrito galera Agora falou que é francês Gente Tá escrito galera, não é galera? Gente, por favor Galera Vocês Apareceu vocês em francês Vocês ou galera? Não sei Vocês ou galera Também, ué Vamos tentar Sim, sim, sim Eles ficam assim, só que eles Eles estão no cinema Eles estão no cinema O que a gente faz? Vocês estão percebendo que tem dois que estão ficando juntos o tempo todo Sim, sim Mas quando eu saí, logo que eu saí Eles estavam olhando na janelinha E aí tinha um olhando na janelinha E aí ele me viu correndo Eu comecei a gritar você Sério? Eu fico muito assustada Eu pensei que você tava lá Olha, 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 olha Sim, a gente tá vendo, Felipe E o que tava lá em cima? Sei lá, deve estar descendo Por que a gente não mete o pé? Não vai embora agora? Vamos embora, então vamos embora Vamos embora Eles estão fazendo tipo uma dança, sei lá Acho que eles estão se comunicando Credo, gente Vamos lá Eles fecharam, eles fecharam Gente, olha só Essa pista quer dizer o que? Eu não sei Ou é vocês ou é a galera E detectou francês ou alemão Tá bom, então é vocês ou galera Vamos ficar com isso Mas vocês o que? Não sei Vamos ver se tem mais alguma coisa nesse papel Não tem, só tá isso daqui Isso tá muito estranho Eles não tão vindo aqui Por que eles não tão vindo? Eles não tão vindo aqui Será que eles querem que a gente vá embora? Acho que eles querem que a gente entre Então vamos embora, vamos embora, vamos embora Vai, vai, vai Vamos embora E ao resto da pista? Vamos, vamos embora Porque só tem galera Ou só tem você Vamos fugir, deixa pra lá Depois a gente vê isso Vamos embora, vamos Eu vou lá Eu vou lá Não, e lá o que? Vamos embora, Rafa Vem, Rafa, não Meu Deus, a Rafa é doida Não vou cair no papo de vocês, não Amor Amor, você vai se pegar, você vai perder Eu não vou cair no papo Tá achando que eu tenho medo? A gente tava no cinema ali, ó A gente tem que enfrentar, Felipe A gente tem que enfrentar A gente não tem nem nada pra enfrentar Vou trancar eles Vai pro outro lado, gente Tranca eles Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele tá lá, ele tá lá Tranca Boa, boa, boa Trancamos, trancamos o Face Temos dois Face Do cinema Trancamos dois Face Nós temos dois Face Nós estamos fazendo força Segura, segura 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 Segura, eles estão quebrados Errou, errou, errou Vai, 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 sobe Rafa Meu pai! Lula! Vai, vai! Ava! Ava! Ai, meu Deus! Não antece isso! Ela não ficou! Ela não ficou! Vamos lá atrás dela, senta! Falta ali dela! Calma, calma! Espera que ela se embora! Rafa! Ela não consegue subir! Ela não consegue subir, o que você acha que a gente pode fazer? Eu não sei, mas eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para se defender! Um travesseiro, qualquer coisa, ele serve Meu Deus, cadê a Rafa? Rafa! Rafa! Vem, vem, bora, bora, entra Vai, vai, vai Meu Deus, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo Olha só, o Face Ele tava subindo atrás de vocês Quando eu gritei, quando eu gritei que tinha outro Face Ele desceu pra ir atrás de mim Só que eu me escondi no banheiro Ah, ele ficou procurando Quando ele ficou procurando Pista, 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 pista Distraiu e eu subi Meu Deus, cadê? Olha só, verde Raben É com W, outra língua De novo Traduz, cadê o celular? Será que essa é a língua deles? Deu qual o resultado? O alemão? Não, ficou entre alemão e francês Ainda pegou outra que eu também não lembro agora Eu não sei, então qual é a língua O... Bota detectar, bota detectar Bota detectar, gente Mas não tá detectando Vai, detecta Tá dando duas traduções Tornar-se um Terá, terá Galera, terá Galera, terá Ou você terá Você terá Você terá Pode ser Então, tipo, foi alemão e francês Pode ser só isso Tá dando terá mais, ó Tá vendo? Então, terá Tem verde também Você terá Segura, deixa eu ter borrinha ali Não é possível Não é possível Não é possível Tem, eu fiz aqui Esse tempo todo Eu abro ou não abro? Não abre não, não abre não Não abre, não abre A gente tá aqui protegido Não abre, eu já abri e ia atacar pra caramba É, boa, boa Segura então que eu vou atacar agora Vou atacar com toda a minha força Segura, vem Rafa Vem, meu Deus doido Também atacar com raiva Bora Larga, tranca, tranca Vem, vem Vai, vai, vai Um, dois, três, vai Ué Não tem nada Não tem nada O que é isso? Ué Gente Eu ouvi barulhos A gente ouviu, né? Não tem, tem esse nenhum aqui Gente, mentira Não é possível Meu Deus Ele é aqui O que é isso? Ele botou alguma coisa Meu Deus O que é que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Eles estão destruindo tudo aqui Eles destruíram Estruíram, surgiram tudo Gente, tá ouvindo? Meu Deus Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Cadê a Rafa? Rafa, deve ter que ir Rafa, subiu Rafa, subiu Rafa, é doido Tem um pé se distraído Tem um pé se distraído Vamos atacar Ele tava aqui, gente Eu juro O tio fez se distraído Tá batendo a porta Tá batendo a porta Vamos cercar ele pelo outro lado Eu acho que ele tá abaixado aqui embaixo Você vai, você vai por lá? Gente, mas ela tava por aqui A gente tá batendo a porta Amor Amor A gente pode tacar água Segura a câmera A gente pode tacar água Vamos tacar água Me dá, me dá Quer que eu tacar água? Vai pelo outro lado Taca pelo outro lado agora Vai, vai, vai Pelo outro lado, vai Cadê o Face? Cadê? Aparece o Face Agora tá com medo? Gente, eu já vi Não vai nenhum Tá vendo o Face? Eu tinha visto lá no sótão Será que tem alguma Na sua última insta? A gente não tem nenhum por aqui Acho que eles desceram O que agora? Agora que a gente se preparou Tudo pra fazer o negócio Eles se esconderam Não tem pista suficiente Fica dando mais pistas Nada a ver também Escritas em outras línguas E agora? Acho que essa é a hora da gente ir embora Eu acho também Porque não tá segura aqui Não tá segura aqui Não tá Ali! Passou! Meu Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Tá travando a porta Tá travando a porta Trancou a porta Trancou Ele tá com medo Será que, será que eu Ali uma pista Ele colocou uma pista Ele se trancou Ele tá com medo Ele tá com medo Eu não acho que ele esteja com medo Ué Face no... Meu Deus, meu Deus Vou acender uma luz ali Você tá vendo? Gente, acender uma luz Acender uma luz Acender uma luz De novo Parece? Tem um Face trancado aqui Lembra disso Você tem... Tem Face no sótão Gente, vamos ficar no lugar seguro Vamos fechar aqui Vamos ficar ali Vamos pra aquele quarto ali, gente Vamos pra esse quarto aqui Vamos, vamos Vem, vem, vem Vai Aqui Vesse, vesse É vesse? Sei lá que é isso Eu não sei Não tá detectando Dá Tá falando dá Você terá dá Não, tem alguma coisa errada Vai, tá tudo junto Calma aí, calma aí Bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui Fecha tua porta, Felipe Fecha tua porta Ali, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi o Face Eu vi O que ele fez? Ele tá vindo com o negócio na mão Sinistro Gente, que loucura Você terá maior Então é Você terá maior Maior O que? Não sei Será maior Sei lá Surpresa, talvez Sei lá, não sei Eu acho, gente Pode ser muita coisa Pode ser de ser Maior recepção Maior vitória Maior derrota Maior perda Pode ser tudo Eu acho que quando a pessoa fala maior E você terá É alguma coisa de surpreendente Eu acho que eles estão preparando alguma coisa Deixa eu ver Eles só não vieram com outra roupa hoje Eles estão estranhos hoje Porque eles não estão atacando muito, sabe? É porque eles querem Ó, eles querem confundir a gente Eles querem confundir a gente Isso faz parte do plano deles, claro Eles querem confundir A gente não pode Apagar a luz Apagar a luz A luz tava piscando Vocês acham que a gente vai me soltar? Eu não sei Gente, eu acho então Que a gente tem que pegar E tem que descer E ir embora da mansão, entendeu? Porque eles estão andando só pista estranha Falaram que ia ter Uma surpresa na semana passada E não teve nada até agora Que ia ter mudança Que ia ter coisa diferente Então, por isso que eu achei Não, pera aí Meu Deus, Alisson, Alisson Que isso? Que isso? Que isso? Vai, vai Vai Meu Deus, Alisson Que isso? Gente, poderia ter machucado muito Poderia ter machucado muito Gente, que loucura Que loucura Eles estão vindo Vai, vai, não para nós Você achou que o carro? Porque eles acharam o seu carro Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei A chave está aqui Está com a chave Está com a chave A gente pode ir embora A gente pode ir embora A gente pode ir embora Vamos embora, vamos embora Vamos, Rafa, segura Não, vamos estar aqui um pouco Para a gente ver a movimentação deles O que vocês acham? Eu não faço ideia A gente está protegido no carro A gente nunca fez isso Ficou aqui vendo? É, é verdade Vamos ver se eles vão aparecer aí também O que vocês acham? O que eles fazem com a gente? Eu acho que tem alguma coisa Muito estranha acontecendo Eu também estou achando Eu acho que tem alguma coisa Muito estranha Olha lá, 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 lá dentro, olha Olha, olha Olha, olha Gente, o que está acontecendo? Tem um olho escondido, ó Tem um olho escondido ali, ó Ih, é Você viu um passão lá em cima? Ih, é, lá no quarto Lá no quarto Você viu? Aquele que estava lá, ó Destruiu a caixa Meu Deus, a porta está trancada A porta está trancada Está trancada, está tudo trancado O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Meu Deus, no meu carro? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Gente, está indo por trás Vou ligar a câmera ali A gente vai ver para ver Olha Vamos ver se dá para ver alguma coisa lá Olha, olha, olha Olha Olha, não sei Ele está aqui, está aqui Está aqui Ele está aqui Está tentando abrir Gente, está trancada, está tudo trancada Não, a gente não tem como abrir com outra chave, né? Espero que não, né? Se a produção pegou Ali, olha aquilo ali, olha aquilo ali Olha aquilo lá Olha aquilo lá na porta, olha Caraca Eu acho que aquele deu foi semestre Ah, para trás de você Meu Deus Gente, o que está acontecendo? O que está olhando assim? Uma pista, uma pista Meu Deus Uma pista, uma pista, uma pista A gente vai ter que abrir 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 Gente, estou passando mal Não sei o que ele vai fazer Felipe, dá um buzinadão Eu abro, ele se afasta Não, 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 volta, volta, fecha Fecha, fecha Não demole Tem que ser rápido Calma, calma, calma E ele está vindo para cá, para trás Abre agora, Rafa Vai, Rafa, vai agora, vai Agora, agora, agora Vai, 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 vai Rápido, pega, pega Rápido, abre, não está vendo? Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha O outro sumiu O outro sumiu Vai, rápido Rápido, abre, abre Rápido Meu Deus, é outro bagulho Prevanere É outra língua de novo Ai, gente, que língua é essa? Droga, hein? Não sei Pô, eles dificultam tudo Estava aparecendo a retorna Eu não sei, galera Prevanere Não, mas tem um K, hein? Vai, é K É P, R, E, K V, A, P Surpresa Foi o que o Rafa falou? Surpresa Você terá a maior surpresa Gente, vamos embora, vamos embora Eu não quero ter surpresa nenhuma Eu não sei se vocês querem Será que tem relação com aquela luz Que estava indo para o sótão? Galera, comenta aí Comenta aí Onde? Onde você viu? Lá em cima? Não, aqui embaixo Aqui embaixo também? Tem um lá em cima no quarto E aquele que estava aqui Vão andando o carro? Sumiu Gente, eu acho assim, ó A mansão toda apagou Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Eu acho o seguinte Se eles estão preparando Uma surpresa pra gente A gente prepara uma surpresa pra eles Pode ser Pode ser, boa ideia Entendeu? Então, a gente tem que estar pronto A gente tem que estar pronto A gente não mostra mais Mas agora, vamos embora Hoje a gente ficou meio enrolado Vamos embora, então vai Vamos embora, vamos embora Segura, segura, segura Que eu saí com o carro Gente, vamos embora Sabe? Já foi suficiente, entendeu? Eu acho Espero que nada mais aconteça Vamos meter o pé daqui Vamos lá Eles apagaram a luz da casa toda Apagaram a luz da casa toda Que estranho Aí depois queima os móveis Queima os móveis não Queima os elétricos domésticos É, quero ver a produção apagar isso Fica preparando Face, face, face Vamos embora, vamos embora Galera, a gente está saindo aqui E eu acho que é a melhor decisão Que a gente tomou Porque eles estão falando que precisa preparar surpresa Estão muito misteriosos Porque eles estão atacando agressivo Mas eles estão meio que esperando Meio que cautelosos Não, sem contar que a gente poderia ter usado a roupa de novo Que a gente não usou Que a gente tem a roupa laranja A gente se rolou hoje, eu achei A gente estava enrolado A gente estava no cinema de boa Claro, porque a gente, pô, chegou tem pouco tempo Meu Deus, meu Deus, meu Deus O que, o que, o que, o que? Olha ali Face na rua Olha ali Gente, tem um face ali, gente Tem dois Aonde? Ai, meu Deus Gente, tem três Tem três? Tem um lá embaixo Deixa eu fazer agora Não posso atropelar um face Não Ele está com o negócio na mão Eu estou vendo aqui, olha, olha Olha ali Ele vai aparecer aqui Meu Deus Trocou, trocou Cadê ele? Ai, meu Deus, ele está com o negócio na mão, gente É uma pista, é uma pista Meu Deus Que isso? Ele está com o olho na frente Você não pode fazer o que eu acho que ele deu Ih, correu, voltou Ele entrou, então tem mil e cinquenta Mais um face na mão só Eu acho melhor a gente esperar Será que tem um face ali atrás? Tem um face ali atrás Aqui, está aqui, está passando agora Aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Olha ali, aquela vã Olha aqui, aquela vã É a vã do face É a vã do face Olha, a vã do face branca agora É a vã do face Ué, será que é a próxima cor? Branca de novo? Tu viu? A vã era branca? Mas acho que a vã tem a ver com a cor, né? Rápido, Felipe Vai ter face aí Caraca, vai descer um monte de face Daquela vã Vão embora Vai, Felipe, vai por aqui Vai por outro lado Meu Deus, Felipe, é sério Vai Eu estou tentando Felipe, Felipe, o carro está de tempo Ele vai bater Meu Deus, meu Deus Entrou naquela rua Eles vão dar a volta Eles vão dar a volta Vai por aqui Vai por aqui Por onde? Vai por aqui Felipe Eu estou indo embora, né? O que você está escrito nessa pista? Dentro da pista de hoje tem outra pista Vocês têm sete dias para descobrir Ou o Luiz será eliminado para sempre O quê? Eu? Por que eu vou ser eliminado? Gente, não entendi nada Calma aí, não Dentro da pista de hoje tem outra pista Vocês têm sete dias para descobrir Ou o Luiz será eliminado para sempre Cadê as pistas? Eles vão atrás de mim Gente, se a gente tem sete dias para descobrir A gente tem sete dias para preparar uma coisa, tá? A gente está com todos os papéis, não, né? A gente está com esses papéis aqui Não, a gente... Tem algum segredo nessas pistas? Pois é A gente tem que voltar para a mansão Não, não, hoje não, por favor Vamos embora Agora não, agora não, por favor Vamos embora, vamos embora, vamos embora A gente tem que tratar isso Isso é contra as regras do jogo É, isso é contra as regras É só se pegar É, são eles que fazem as regras A gente pode fazer o quê? Não, não, não Isso é contra as regras Mas a regra mais... Meu Deus, eu achei que fosse um face Olha ali Você viu? Você filmou? Eu filmei Olha lá Olha lá a van A van está dando a volta, tá vendo? E parece que tem uma segurança Que fica de olho também Para dar informação, eu acho Gente, abaixa a meta de 100 mil likes A gente vai preparar alguma coisa Para surpreender o face também Porque tem sete dias Sete dias Não, e pelo amor de Deus Porque eles falaram que o Felipe vai aparecer Então, gente Comenta muito o que está escondido nas pistas E me ajuda Porque eu acho que tem a ver Alguma coisa que vem com outras línguas Porque, tipo assim Tinha alemão Tinha francês Eu não sei que outras línguas eram aquelas Que a Rafa traduziu Que deu Vocês vão ter uma surpresa Tem que ter alguma coisa a ver com aquilo Eu vou pesquisar muito quando chegar, gente Deu ruim Eu não posso perder o jogo Gente, todo mundo ajudando Botando aí nos comentários Para a gente reunir o máximo de força possível Para o Luiz não sair do jogo É sério Eles querem tirar o Luiz do jogo E isso não pode acontecer Então, é isso, galera Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Felipe, não vai para aquele lado Porque a van estava lá Vou ficar dando volta aqui Até os faces irem embora, gente Você vai ficar aqui no condomínio Então vai lá para casa da mãe da Rafa É isso, né, galera É isso aí, galera Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau